Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar os produtinhos de cabelo que eu estou usando Na verdade eu vou mostrar aqui, né, eu passando também Porque olha esse cabelo, eu tô de pijama, como sempre, né E se eu não aparecer no vídeo de pijama, não sou eu Então, vou lavar com o shampoo da Barro Minas Esse aqui é uma linha para cabelos lisos, ó Já vai se inscrevendo no meu canal e também me segue lá no Instagram E vou passar também essa máscara para hidratar Vocês vão acompanhar todo o passo a passo aí Aí tem o condicionador E temos também, né, o Livin Gente, olhem essas embalagens, super fofo, né E eu tenho uma notícia maravilhosa para contar para vocês Durante essas duas semanas agora, está tendo, né, está acontecendo lá no Instagram Um sorteio desse kit, sim, esse é meu Mas vocês vão ganhar um também Quem mais interage no Instagram Se morar aqui no Brasil, leva o kit Se você for a pessoa que mais interage durante essas duas semanas no meu Instagram Comentando, curtindo, né, tudo, né Porque eu baixo um aplicativo que me mostra quem mais interage Você poderá ganhar um kit desse também E agora deixa eu, né, me arrumar Porque vamos do lixo ao luxo Uma das coisas que eu acho mais legal das embalagens da Barro Minas É que elas são muito práticas Porque é só apertar que a tampinha abre Você não precisa ficar fazendo assim com a unha Né, que às vezes até quebra Pelo menos a minha gosta de lascar Aí eu vou abrindo assim e ela quebra Então isso aqui é muito prático, gente Às vezes você está lá ensabuando Você só aperta, ó Você só aperta e pronto Agora vamos para o segundo passo Que é para a máscara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha como que ela é bem consistente Ela é muito consistente E muito cheirosinha Sério, maravilhosa E a abalagem é muito fofa, né Eu nem gosto de rosa, como vocês podem ver E é isso, gente Vou deixar agora uns minutinhos do meu cabelo Uns 15 a 20 minutos que eu costumo deixar Ou então até 30 minutos Eu deixo até pelo menos 30 minutos Que é o tempo máximo Às vezes eu tiro 15, 20 Por aí vai, né Vai depender Mas aí eu volto para mostrar para vocês Bom, gente, eu acabei de lavar meu cabelo Com esse condicionador, né Esperei aí uns 20 a 30 minutinhos E agora eu vou tirar Vou passar um pente Deixa eu pegar minha escova Aí eu passo Nossa, olha, gente Geralmente a gente tem que aplicar das pontas Mas olha aqui Tá descendo Olha Sem agarrar Que maravilha Olha isso E geralmente Eu faço assim, ó Eu começo a desembaração daqui E vou para cá Mas olha, ele tá muito macio Nem precisa De cima mesmo já tá Escorregando E eu vou aplicar agora, né O Livin Que é esse daqui Vou aplicar aqui no meu cabelo Vou separar em dois Para aplicar Vou pegar um pouquinho Opa Já fui apertando Vou pegar um pouquinho Vou passar Aqui Aí eu pego mais um pouquinho, ó E vou passar na frente Agora eu vou começar a deixar ele secar naturalmente E depois eu mostro para vocês Bom, gente Deixei secar, ó Naturalmente Bati só um pouquinho de secador Tá vendo que tem umas partes molhadas ainda Mas já deu uma diferença enorme, né E eu vou postar a foto Amanhã Quando ele estiver bem sequinho Para vocês verem Mas ele tá super macio Super Sabe? Cheirosinho Essa linha é muito boa, gente Muito boa Para cabelos lisos, ó Isso aqui eu não passei prancha nem nada Só bati um secador Bem normal Porque ele já tá um pouquinho molhado E é isso Espero que vocês tenham gostado E participem do sorteio E aí E aí E aí E aí E aí E aí